Faleu Cateia, beleza? Aqui o Falou Feras Estamos aqui com mais um vídeo do canal Dessa vez aqui é o Cateia E estou em Kaiju Universe No Blocks, quero jogar um pouco com vocês Ok? Voltamos ao normal, quer dizer Não estou bem no normal, porque eu estou no cenário Diferente, aqui estou em um lugar diferente Mas vamos progredir aí Continuar gravando vídeos aqui pro canal Você que é um ferinha, já deixa logo o seu joinha Você que gosta de apoiar os vídeos do canal aí Sempre aí mano, e ajudar Dá o canal continuar crescendo, não esquece de compartilhar Sempre, o Feira está de volta, está com tudo Se Deus quiser, não sei se hoje Talvez hoje saia dois vídeos Porque a gente vai voltar com dois vídeos Por dia, com tudo E o nosso curso está com 40% de desconto Está acabando o tempo, certo? Aproveita aí, vamos que vamos Para o final do mês, aproveita Vai ser um youtuber assim como eu hoje, beleza? Vamos que vamos aí pro vídeo Ok, ok, estamos em Kaiju Universe Voltamos para o mapa de Halloween Olha só que coisa mais linda Halloween em Kaiju Universe Esse é um videozinho mais explicativo Para mostrar para vocês o que chegou, né? No Kaiju Universe O que temos aqui, né? E pera? Claro, tem muita coisa nova aqui Muita coisa diferente também É aquele clássico Halloween de Kaiju Universe Ok, até aí, olha só Já temos um pedacinho aqui Do que que é isso? Mas o que que é isso, pera? O que que é isso que está espalhado pelo mapa? Isso daqui são partes do Voodoo Rodan Para quem não sabe, o Voodoo Rodan É um Kaiju exclusivo do Kaiju Universe Certo? Esse Kaiju aí que está aparecendo na tela para vocês Ok? Esse Kaiju é bem legal Que a Téia gosta bastante do Voodoo Rodan E ele só aparece aí disponível na época de Halloween Certo? Uns dias aí antes do Halloween Enfim E você, para conseguir ele Você tem que pegar todas as partes Se você quiser aí Mano, tem um tutorial aí no canal Que eu vou pedir para o editor colocar aí Colocar fixado Colocar na tela aí para vocês Esse tutorialzinho ensina vocês Como conseguir o nosso querido e amado Voodoo Rodan Certo? Então eu ensino tudo aí no vídeo Ok? Muita gente já viu aquele vídeo Agradeça lá nos comentários Se esse vídeo também te ajudar Mas enfim O mapa também voltou a ser tema de Halloween Olha só que legal A Kateia Olha só que top O mapazão aí de Halloween Tá bem bonito Eu acho que tá igual do ano passado Tá igual eu, Iperio? Você acha que tá igual ou tá diferente? De algum modo aí? Eu acho que tá igual Eu acho que ele é bem parecido É bem parecido É, mano Não tem muito segredo Mas a gente tá esperando aí mesmo Mesmo, Kateia Aqui no Kaiju Universe O nosso querido e amado Cleric Mood Beleza? Então a gente tá esperando com muita força Ele aí, né Iperio? Você viu os teasers aí também, mano? O que você achou aí dos teasers? Tá muito bonito Muito aguardando ele Cara, eu acho Eu tenho quase certeza A galera tava perguntando pra mim, né Ah, mas espera O Cleric Mood Vai sair junto com o Mood Remodel? Eu tenho quase certeza que sim Provavelmente eles vão lançar Update junto Beleza? E vai ser de Halloween Obviamente aí Provavelmente daqui a alguns Dias já lance Então fique de olho aí no canal E também fique de olho aí Nos updates Bom, os itens do nosso querido Voodoo Rodan Estão espalhados pelo mapa Então boa sorte pra achar Eles nascem em lugares aleatórios Aí do mapa Temos praticamente um item Em cada ilha Então você vai conseguir achar aí Se você procurar com bastante Força de vontade Eu já tenho ele Do Halloween passado Ele é um Kaiju Ok, certo? Voodoo Rodan Não é tão bom assim Mas ele é bem divertido É o Voodoo E a Juju Ele é bem legal Kateia Olha só que da hora O Voodoo Rodan Ele saiu no último Halloween Como eu já disse, né Ele tem várias habilidades legais Aí tem o V E etc Pra você usar a Juju E pera, você é pobre? Eu não tenho o Voodoo Eu sou pobre Mas enfim Acha os itens aí Consiga o Voodoo Que ele é muito legal Ele é bem divertido Se jogar Vale a pena conseguir ele E ele é exclusivo Pode ser que no próximo Halloween Já não tenha mais ele Mas é isso aí Alcateia Foi um vídeo bem curto Só pra falar do update de Halloween O mapa tá aí Top Esperem Alcateia Que mais tarde aí Provavelmente Ou mais tarde Ou amanhã Vai ter o vídeo aí Do Minilão, beleza? Me segue no meu Instagram FeraOficialAnderline Entre no meu Discord Tá aí na descrição Um beijão no seu coração E até o próximo vídeo Muito obrigado a todos Que me acompanham sempre Valeu! Tchau!